Meu nome é Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do só concursos e afins, um curso diferente porque realmente nós apostamos em cada um de vocês. Hoje eu cheguei aos 8 mil fãs da minha fanpage, estou atingindo quase um milhão de visualizações no meu canal do YouTube, sou quase famosa. Vanessa, ela trouxe para mim uma dúvida em relação a uma das questões que nós vimos na aula passada. E uma dúvida voltada justamente àquela confusão que nós fazemos sempre em relação ao que é complemento, o que é adjunto. Então, eu vou retomar um pouquinho, tá? É um tipo de conteúdo que você precisa, é um conteúdo que nós precisamos internalizar, obrigatoriamente. Então, eu vou retomar um pouquinho, você também é a primeira aula. Eu vou retomar um pouquinho o conteúdo da aula introdutória, para que nós consigamos fazer alguns exercícios e darmos continuidade ali ao conteúdo, tá? Para nosso processo comunicacional, nós temos duas estruturas importantes, duas estruturas importantes. Uma que trata justamente da informação. Quanto mais vocês conseguirem acompanhar essa linha de raciocínio, melhor, tá? Vocês vão internalizando o processo. Então, quando eu for falando, por favor, repitam. Eu tenho quantas estruturas importantes? Duas. Uma delas é a informação. Sem informação eu me comunico? Não. Então, a informação é a estrutura mais relevante de todas as estruturas. A informação, ela é de responsabilidade de qual classe gramatical? Do verbo. E é por isso que verbo é uma estrutura tão complexa para ser estudada, tá? Ele é complexo, ele não é difícil de ser aprendido. Ele tem um referencial extremamente lógico. Por exemplo, minha informação, pensando em funções sintáticas, a gramática chama de... Era a vez de vocês. A informação, a gramática chama de predicado. E o predicado, ele vai ter basicamente duas classificações. Ele vai ser um predicado verbal e um predicado nominal. E ele pode ter uma classificação aqui de predicado verbo nominal. Que é quando eu tenho a ideia do verbal mais a ideia do nominal. O predicado verbal vai introduzir para mim algumas informações. Ideia de ação, de acontecimento, de fenômeno natural, de posse. Em certos momentos, uma ideia de necessidade. Eu encontro um predicado nominal que introduz para mim uma ideia de estado. E se for predicado nominal, meu verbo é de ligação. Quando eu encontro uma ação mais um estado, é porque é uma predicada de que tipo? É porque ele é o predicado verbo nominal. Por que é importante nós internalizarmos muito isso? Gente, não tem condições de nós não aprendermos esse ponto em português. Principalmente em uma prova estilo FCC. Em uma prova estilo SESG Grand Rio. Porque eles gostam de cobrar um conteúdo que nós identificamos como transitividade verbal. Lá vocês podem encontrar a nomenclatura transitividade verbal. Vocês podem encontrar também a nomenclatura predicação verbal. Vocês podem encontrar a nomenclatura regência verbal. Mas todos os três termos estão relacionados a este conceito aqui. Eu vou primeiro analisar se minha informação é ação, acontecimento, fenômeno natural ou posse. Ou se ela é um estado. Minha predicação verbal, se ela for um estado, já é qual? De verbo, de ligação. Mas se for ação, acontecimento, fenômeno natural ou posse, eu vou ter uma predicação de verbo transitivo. Ou de verbo intransitivo. Eu vou fazer esta classificação, tá? Verbo de ligação não pede complemento. E por que verbo de ligação não pede complemento? Porque a outra classe gramatical importante para o nosso processo de comunicação é o substantivo. Porque o substantivo vai ser justamente a coisa. Nós estamos o tempo inteiro dando informações sobre uma determinada coisa. Animada ou inanimada. Então, quando eu penso aqui no substantivo e identico o substantivo com uma coisa da qual eu informo algo, eu posso dizer que o substantivo está na posição do sujeito. Não posso? O que é o sujeito? Sujeito é o elemento sobre o qual se informa algo. É uma posição que vai ser assumida por um determinado termo implícito ou explícito ali no contexto. Conhecido ou desconhecido, ok? Deu para entender direitinho? O substantivo, no entanto, ele pode não ser, ele não é apenas o sujeito. Ele pode não ficar somente na posição do sujeito. Ele pode se relacionar a um verbo. E é esta relação que vai me permitir fazer classificação do tipo de verbo. Se o verbo é transitivo ou se o verbo é intransitivo. Aí, Vanessa trouxe uma questão com a qual nós já tínhamos trabalhado, que apresentou o verbo provir. Provinha do interior, por exemplo. Olha, lá na prova eles selecionam do interior e perguntam se do interior está completando o verbo provir. Ou eles selecionam provir e perguntam o que o verbo provir tem o mesmo tipo de complementação que o verbo residir. Residir, ele reside na minha casa. Ele reside na minha casa. Ok. Quando você pega isso aqui, olha, e esse verbo aqui, você encontra uma preposição. Preposições diferentes. Aí você pensa logo. Não, eles não devem ter a mesma classificação. Ok. Nós temos que aprender a fazer identificação pela frase. Provinha do interior, é ação, acontecimento, fenômeno natural, posto ou estado? É uma ação. É uma ação, porque eu não tenho característica aqui de nenhum elemento. Então, se eu tenho uma ação, meu predicado é de que tipo? Meu predicado é o predicado verbal. Se eu tenho um predicado verbal, são duas as classificações de meus verbos. Eles podem ser transitivos ou intransitivos. Então, se eu tenho duas classificações para o verbo, eu vou ter que fazer a identificação. Este verbo provir aqui é um verbo transitivo ou intransitivo? Refutamos aquela observação da sétima série que nós recebemos. De que o verbo transitivo precisa de complemento e o intransitivo não precisa de complemento. Se eu digo que meu pai provinha no sentido de vir de algum lugar, eu estou pedindo ou não estou pedindo uma extensão da minha informação? Eu peço, não peço? Tem sentido completo a frase? Tem sentido completo a frase quando eu digo somente meu pai provinha? Não. A frase não tem sentido completo. Isso não significa dizer que o verbo pede um complemento. Porque a única classe gramatical, deixe-me voltar aqui, a única classe gramatical que poderá ser classificada como um complemento é o substantivo, palavra substantivada, substantivada ou estrutura substantivada. Rose, nesta estrutura aqui do interior, eu não tenho um substantivo? Não. Porque a resposta para um complemento é sempre uma coisa ou uma pessoa. Quando eu falo o verbo provir, quem provém, provém de um lugar. Se por um acaso fosse o verbo encontrar, quem encontra, encontra alguém. Então, encontra uma coisa. Encontra algo. Eu vou perceber, por conseguinte, que o verbo encontrar pede complemento, porque ele pede um substantivo. O verbo provir pede um lugar, que é uma circunstância. Qual é a classe gramatical que marca para nós uma circunstância? O advérbio. E o advérbio, neste momento, relacionado ali com o verbo, ele vai ser chamado de adjunto adnoadverbial. O complemento do verbo é sempre chamado de objeto. Por que que é objeto? Porque a palavra objeto, ela pode definir coisa ou pessoa. Deu para entender direitinho? Deu para acompanhar? Posso seguir, não posso? O verbo provir, portanto, tem o mesmo tipo de transitividade que o verbo residir. Reparem, quem reside, reside em algum lugar. Se por um acaso eu retirasse este lugar aqui e indicasse, reside com a irmã, mudaria alguma coisa? Mudaria? O verbo residir passa a ser um verbo transitivo, é? Não. Por que isso aqui me dá ideia de companhia. Agora, se me der uma ideia de companhia, eu não posso dizer que é um complemento, eu tenho que dizer que é um advérbio, agrega valor semântico. Rose, não me conformei. Vou dar para vocês um exemplo bem claro e com ideia de companhia para vocês perceberem a diferença, tá? Se eu digo, briguei com minha filha. Gente, eu briguei com minha filha de verdade, porque ela achou de comprar um hamster por 20 reais na escola. Levou o hamster para casa. Dentro de uma caixa, sem abrir a caixa. Ela não sabia que o hamster era a cara de um rato. Eu tentei indicar isso para ela. Ela falou assim, minha mãe, mas eu quero um animal de estimação. Gente, quando a menina abriu a caixa e viu um rato dentro da caixa, praticamente, ela se pelou de medo, coitadinha. Aí eu olhei para ela e disse, o quê? Não ouve a mãe. É isso que dá. Mãe adora fazer isso, né? Todas as suas mães fizeram isso. A minha fez várias vezes. Quando a Duke briguei com a minha filha, a minha filha está me fazendo companhia na briga? Não. Então, quem briga, briga com alguém. Este alguém vai receber a briga. Então, se eu brigo com alguém, não com a ideia de companhia, coisa ou pessoa, eu vou chamar de objeto. E é um objeto, deixa eu tirar aqui esse D, indireto. Por que é objeto indireto, Rose? Porque eu saio do verbo brigar, passo por uma preposição e vou para o meu objeto. É diferente de dizer que almocei com minha filha. Quem está me fazendo companhia? Minha filha. Então, aqui eu agrego valor semântico de companhia. Toda vez que vocês perceberem que agrega ali um valor semântico de tempo, lugar, modo, causa, consequência, comparação, finalidade, instrumento até preço e assunto. Se agregar valor semântico, pode ser complemento? Não. Vai ser circunstância, vai ser advérbio e, por conseguinte, adjunto adverbial. Deu para entender direitinho? Posso ir? Então, peraí, vou lá, tá? Voltemos aqui um pouquinho para a nossa tabelinha, antes de introduzirmos os tópicos de hoje. Eu encontrarei, na minha referência, aqui, algumas classes gramaticais que só se relacionam com um substantivo. Quais são essas classes gramaticais? Artigo, adjetivo, numeral e pronome. O que é o artigo? Ele vai se relacionar com um substantivo, só com um substantivo. Essas quatro classes gramaticais aqui, elas só se relacionam com o substantivo. Porque é o substantivo que vai poder ser definido ou indefinido com a utilização de um artigo. É o substantivo que pode ter uma característica exata. É o substantivo que pode ser quantificado. É o substantivo com o qual eu posso relacionar aqui um pronome. O que é o pronome? Para um nome. Acompanhando ou substituindo. E existe uma classe gramatical, o advérbio. Advérbio completa? Não, porque a única classe gramatical que pode servir de complemento, qual é? O substantivo, palavra substantivada ou estrutura substantivada. Advérbio se relaciona com um verbo para dar uma circunstância. Se relaciona com um adjetivo para marcar uma circunstância. E pode se relacionar com outro advérbio para modificá-lo. Para também circunstancializar. Quando eu digo, por exemplo, eu estou muito perto. E eu estou, eu não estou muito perto. Esse não e este muito e este perto, eles são advérbios, não são? Se eu coloco muito na história, eu estou perto. Eu estou muito perto, eu modifico a minha informação? Não modifico a minha informação? Eu aproximo, eu intensifico muito mais. Então, eu tenho aí uma classe gramatical que identificamos aqui como o advérbio. Compreender as classes gramaticais é compreender muito tanto das funções sintáticas em um período simples, quanto das funções sintáticas aqui em um período composto. Mas nós vamos nos concentrar, sobretudo, sobretudo, mas vamos falar bastante sobre o composto. Vamos nos concentrar, sobretudo, nestes aqui. Nos elementos que constituem uma oração, um período simples. Rosi, e aí para nós detalharmos um pouquinho mais. Vocês sabem o que é uma frase? Na hora da prova fica assim mesmo, né? A frase passa o que? Uma informação. A frase, ela não precisa ter, obrigatoriamente, um verbo explícito. O verbo, ele pode estar implícito. Por exemplo, você vai lá para o hospital e vê a frase silêncio. Silêncio é uma frase, não é? Porque você... é uma frase e é um período além disso. Você vai conseguir ter uma informação. Estão te informando algo. Quando eu apresento faça silêncio, eu também tenho uma frase, não tenho? Qual é a diferença entre essas duas frases? Uma tem a presença de um verbo e a outra não tem a presença de um verbo. É identificado aqui como frase nominal. E esta aqui é identificada como frase verbal. O que já nos leva a fazer uma boa classificação do meu predicado. Predicado nominal e predicado verbal. Deu para entender direitinho? Nem toda frase pode receber o nome de oração. Por que nem toda frase pode receber o nome de oração? Porque para eu ter oração, eu preciso ter uma frase com verbo. Implícito ou explícito, tá? Eu preciso ter uma frase com verbo. É contando o verbo. E contar o verbo é contar uma informação. Conto ali quantas informações encontramos em uma determinada estrutura. E percebo quantas orações existem em determinada estrutura. Existe aqui uma outra estrutura que nós chamamos de período. O que é o período? O período é uma frase? Tem de ter. O período é uma frase que é uma estrutura que começa com maiúscula. Termina. Ficou feio isso aqui, né? Maiúscula. Termina com um ponto. Mas tem que ter sentido. Sentido completo. A oração, ela não precisa ter sentido completo. Mas o período, ele precisa ter sentido completo. Vou mostrar para vocês um exemplo disso, tá? O halola. Sei que o concurso está próximo. Quantas informações eu tenho aí? Quantas informações? Porque a primeira é que eu sei. A segunda é que o concurso está próximo. Onde é que eu posso dividir essas estruturas? Eu divido exatamente antes do quê? Todas as vezes que vocês encontrarem um quê, um mais, um ou, você vai ter ali um ponto de corte, tá? O quê? Ele pode ser um pronome relativo ou pode ser uma conjunção. Nesse caso aqui, eu tenho duas estruturas. São dependentes ou são independentes? Na opinião de vocês? São dependentes, né? Se eu retirar uma delas aí, eu perco a minha estruturação. Elas são dependentes. Numa relação de dependência, eu tenho uma oração que é chamada de principal. A subordinada, ela exerce uma função em relação à oração principal, tá? Para vocês, qual das duas estruturas é a oração principal? O C? Não. A informação principal para nós qual é? Aqui o concurso está próximo. Esta é a informação principal para nós. Mas é a oração principal? Não. Porque em uma oração principal, nós não temos pronome relativo, conjunção, nem verbo em forma nominal. Nós vimos isso em alguns exercícios da aula passada, não foi? Não vimos? Eu encontro, por conseguinte, esta estrutura aqui, sendo oração principal, e esta estrutura sendo oração subordinada. E aí eu foco, mas aí, na nossa interpretação de texto, nós realçamos a informação que nós julgamos ser a mais importante. A informação mais importante não é a oração principal. Porque quando eu penso em oração principal e oração subordinada, eu penso em uma teoria. É uma estrutura que desempenha uma função sintática em relação ao anterior. Então, para nós sistematizarmos, nós temos que identificar o seguinte. Este Q aqui é sempre parte da oração subordinada. Então, eu visualizo e vejo que esta oração é uma oração subordinada. Não é, volto a repetir, não é uma oração que indica a informação principal que eu estou procurando. Eu quero a oração que é classificada como oração principal, pensando na sintaxe. Esta oração é subordinada e eu tenho que analisar esta minha oração principal. O que é que está aí na oração principal? Quem é que sabe? Quem é que sabe? Está escrito? Mas eu sei, não sei? Eu encontro aqui uma palavra que não está escrita, mas que eu consigo encontrar e identificar facilmente. Há um verbo saber. É um verbo que indica ação, acontecimento, fenômeno natural. Posso estar estabelecendo somente uma ligação de estado. Saber é o quê? Saber é um estado, gente. Saber é um fenômeno natural. Saber é uma ação. Como saber é uma ação, eu posso chamar o verbo saber de verbo de ligação? Não. Eu vou ficar na dúvida no máximo entre verbo transitivo e intransitivo. Quem sabe, sabe uma... Toda vez que o verbo pede uma coisa é porque ele está pedindo um substantivo. Se o verbo pedir um substantivo, ele requisita para nós um complemento. Todo complemento é subordinado. Porque completa. Então, está em uma relação de dependência. Todo complemento do verbo é chamado de objeto. Do meu verbo saber. Quem sabe, sabe uma coisa. Quem sabe, sabe algo. Eu vou de forma direta. Sem passar por uma preposição. Então, meu objeto é um objeto... Direto. Qual é a coisa que eu sei? Que o concurso está próximo. Se esta é a coisa que eu sei, esta estrutura está na posição de um complemento, que é a posição de um substantivo e uma posição identificada como objeto direto. Como é o nome dessa estrutura? Oração, subordinada, substantiva, objetiva, direta. Para nós, que estamos nos preparando para fazer um concurso, nós temos que pensar na teoria já relacionando essa teoria à prova. Como é que isso pode ser apresentado sem cobrar para vocês nomenclatura? De repente, eles colocam lá uma vírgula aqui. Eu posso colocar vírgula aqui? Por que eu não posso? Porque não fica gatinho. Tem gente que pensa assim, né? Não. Por que eu não posso? Porque nenhum complemento vai poder ser separado. É uma questão de lógica. Se uma estrutura completa a outra, como é que eu vou separar por uma vírgula essas estruturas? Então, eu não vou poder colocar a vírgula aí. Deu para entender direitinho? Posso seguir? Posso seguir? Vamos lá. Logo depois desse slide, nós temos um exercício, não é? Ou é impressão minha? Temos um exercício. Vamos tentar fazer uma prova super recente, uma prova de 2013. A gente, determinados conteúdos, gente, deixa eu só apresentar uma informação para vocês super relevantes. Determinados conteúdos são ótimos de serem apresentados em sua teoria com questões da FCC. Mas não todos. Tem alguns conteúdos que são ótimos para serem apresentados com questões CESG-Granhill, com questões CESP. Eu seleciono justamente a questão que mais traduz o conteúdo, tá? Nenhuma banca cobra melhor isso aí do que a FCC. Agente de defensoria. Donos de uma capacidade de orientação nas brenhas selvagens, em que tão bem se revelam suas afinidades com o gentil, mestre e colaborador inigualável nas entradas, sabiam os paulistas como transpor pelas passagens mais convenientes às matas espessas ou às montanhas aprumadas. Aí ele pega a estrutura e seleciona somente um fragmento. Donos de uma capacidade de orientação nas brenhas selvagens, sabiam os paulistas como. O segmento em destaque na frase acima exerce a mesma função sintática que o elemento grifado em. Então, é muito comum na Carlos Chagas, eles colocarem uma frase e compararem essa frase a uma outra estrutura. Não só na Carlos Chagas. A Carlos Chagas, ela coloca nessas alternativas, a AVC. No CESP, ele aponta para o texto. Estrutura X exerce a mesma função, tem a mesma classificação mórfos sintática que estrutura Y. Então, é normal que eles façam um comparativo entre estruturas. Na Carlos Chagas, a gente leva um pouquinho mais de tempo, um pouco mais de tempo para fazer a questão, porque são cinco alternativas. Deixa eu só... Só antes de trabalhar aqui... No primeiro slide que vocês, de hoje, aquele que tem as colunas, vocês encontram as funções tidas como essenciais. O que é uma coisa essencial? Fundamental. Eu acho que foi nessa turma que eu falei sobre o comparativo da casa. Que numa casa... O que é essencial numa casa? Foi com essa turma? Não. Então, numa construção, para vocês entenderem o processo de classificação do tipo de função, tá? Em uma construção, em uma casinha, essencial para eu chamar uma determinada estrutura de casa é que eu tenha paredes. Mas o chão não vai constituir exatamente essa essencialidade. Eu tenho que ter as paredes e eu tenho que ter o teto. Porque o chão, ele pode não existir. O chão da casa pode ser o chão normal. Entendeu? Porque sempre tem chão. Então eu tenho as paredes e o teto. Para eu chamar exatamente de estrutura morável, eu posso até não ter as paredes. Só ter umas colunas. Mas o essencial é o quê? O teto. Se eu procuro um lugar para me abrigar, este lugar tem que ter obrigatoriamente um teto. Então, em termos de construção, o mais essencial é o teto. Nas funções, eu também tenho essa ideia de essencialidade. Só que o essencial, e nós vimos isso, o essencial para a minha construção é uma informação que a gramática chama de predicado. Então, o meu predicado é o topo da minha lista de funções importantes no meu processo comunicacional. Já vimos ali a classificação dos predicados. Nominal, verbal e verbo nominal. E percebemos que classificar o predicado nos garante uma boa classificação do verbo e de sua transitividade. Adiantando a função de objeto direto, objeto indireto. A outra função é o sujeito. Por que o sujeito não é tão importante quanto o predicado? Choveu ontem. Eu estou dando informação sobre algum elemento específico? Estou dando informação sobre um elemento específico? Vocês focam no elemento ou vocês veem a cena? Vocês veem a cena. Agora, se eu digo que choveu granizo ontem, vocês prestam atenção na cena ou nos pedaços de granizo? Vocês prestam atenção nos pedaços de granizo. Ok. Por que é importante nós identificarmos esse processo? Porque na classificação de sujeito, nós temos um sujeito chamado de inexistente. É quando minha oração não tem sujeito, na verdade. Na minha primeira construção, choveu ontem, eu tenho um sujeito? Não. Porque o sujeito é o protagonista. Nesta informação eu só tenho uma cena. Mas se eu digo que choveu granizo ontem, eu tenho um protagonista? Eu presto atenção em um determinado objeto. O sujeito é o elemento sobre o qual se informa algo. Se vocês conseguirem focar um determinado elemento, aquele elemento é o sujeito. Só que tem alguns macetes que orientam vocês para o seguinte. Todo verbo que indica fenômeno na natureza, não tem sujeito. Deixa eu ver o quê? Fenômeno da natureza. Na primeira construção, sem sujeito. E na segunda? Com sujeito. Por que é importante? Na parte de concordância, para todas as bancas. Na parte de concordância, eu vou voltar para esse mapinha aqui, tá? Choveu granizo ontem. Aí ele pergunta se granizos, vou colocar até pedaços de granizos aqui. Pedaços de granizos. Granizo ontem. Ele coloca essa frase para perguntar a vocês se a concordância está adequada. Você que aprendeu o macete. Qual o macete mesmo? Verbos que indicam fenômeno da natureza são verbos que não têm sujeito. Verbos chamados de impessoal. Eu tenho ali a classificação de verbos impessoais. E um desses verbos impessoais é o verbo que indica fenômeno natural. Estes verbos impessoais, eles precisam ficar no singular. Porque se não há sujeito, não há como marcar plural. Concordam? Ok, não há. Por exemplo, se eu digo choveu ontem. Eu não posso dizer choveu ontem. Posso? Não. Porque aqui eu tenho um fenômeno natural. Belezinha? Para esta, ok. Mas para a de cima, não. Porque se eu souber o que choveu, se eu souber o que nevou, se eu souber o que trovejou, eu já sei o que é o sujeito. Porque sujeito é o elemento sobre o qual se informa algo. Deu para entender direitinho? Então, se eu tenho um sujeito, como é que meu verbo vai ficar? Cho-veram? Porque pedaços está no plural. Perceberam o equívoco ali que eles marcam, não é? Que o macete pode levar você a marcar. Perceberam direitinho, pessoas? Falei para vocês dos verbos impessoais. O que é um verbo impessoal? Num processo intensivo, nós trabalhamos com sintaxe. Mas eu estou o tempo inteiro fazendo paralelo com morfologia, tá? Olha, verbos impessoais. Nós vimos ali que é um pedido acerca de função sintática. Sujeito é uma função chamada de essencial. Mas nós podemos encontrar construções sem sujeito? Podemos, podemos. É essencial, essencial é o predicado, porque é a informação. Mas eu posso não dar uma informação sobre uma coisa específica. Eu posso apenas dar uma informação. Quando eu não tenho um sujeito em uma determinada construção, eu posso ter um sujeito, perdão, um verbo classificado como verbo impessoal. O que significa a palavra impessoal? In significa sem. Pessoal faz referência ao sujeito. O que é um verbo impessoal? É um verbo sem sujeito. Belezinha? Deu para entender direitinho? O verbo impessoal, eu posso encontrar aqui verbos que indicam fenômeno natural. Verbos que indicam fenômenos naturais, eles são verbos impessoais. E por isso eles não têm sujeito em toda situação? Não. Aí a professora da sétima série e alguns professores também, depois de uma fase adulta de vocês, passaram para vocês a seguinte informação. Que se o verbo que indica fenômeno natural estiver sendo utilizado no seu sentido figurado, ele pode ter sujeito. Por exemplo, você vai assistir a uma peça e... Choveram aplausos. Esse verbo está indicando aí um fenômeno natural? Não. Quando vocês visualizam a cena, vocês prestam atenção. Fecham os olhos para visualizarem, por favor. É sério, sem sacanagem. Fecham os olhos. Choveram aplausos. Vocês observam, sobretudo, qual movimento? Palco ou plateia? E vocês visualizam a plateia e olham a palma. Vocês identificam os aplausos. Então, o que é o sujeito? Protagonista que está realçado na minha informação. O pessoal acha também que o sujeito é tudo que está à esquerda. Então, quando visualizam uma construção desse tipo, a última estrutura que pensa em ser sujeito é a palavra aplausos. Porque aplausos está à direita. Não é uma questão de construção no papel. É uma questão de construção de imagem mesmo. Deu para perceber? Deu para perceber? Ok? É a informação. Aqui é a informação, por isso o meu predicado. E aqui é o meu sujeito. Belezinha. Choveram é um verbo impessoal? Não, porque eu sei qual é o seu sujeito. Todas as vezes que eu conseguir identificar o sujeito, eu vou encontrar um verbo que terá sua concordância adequada. É um predicado que vai concordar com o seu sujeito. Aqui, beleza. Casa sentido figurado. Então, se casa bem ao que a professora da sétima série falou. Ela não falou isso? Que os verbos impessoais que indicam fenômeno natural, eles vão ficar no singular porque eles não têm sujeito. Mas se eles estiverem utilizados no sentido figurado, eles podem ir para o plural. Podem. Mas eles podem ir para o plural também quando indicarem um fenômeno natural. Choveram. Pingos. Grossos. Ontem. Uma chuva fina, uma chuva fraca, uma chuva forte. Eu sei o que foi que choveu? Eu presto atenção na cena distante? Ou eu presto atenção nos pingos? Eu presto atenção nos pingos. Então, tem um elemento acerca do qual estou informando algo. O elemento sobre o qual se informa algo, eu chamo de sujeito. Este verbo, mesmo indicando um fenômeno natural, ele pode ser chamado de impessoal? Não. Porque ele tem sujeito. E a minha concordância básica para o sujeito é o meu verbo concorda com o sujeito com o qual ele está se relacionando. Se o meu sujeito é plural, meu verbo vai ficar no plural. Se você levar para a prova a informação do macete de que todo verbo que indica fenômeno natural é impessoal e por isso vai ficar no singular, você erra essa questão. Deu para entender direitinho? Deu, não deu? Ok.